Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece que ele regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos há nada no mar do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Ai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos há nada no mar do que os peixinhos que eu darei Na sua boca, dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Então vamos deixar desse negócio Muito obrigado Obrigado.